E olha, uma preocupação de todos, essa nova variante da Covid-19, essa variante indiana que está chegando ao país, inclusive tripulantes de um navio chinês que está ancorado ali perto da costa do Maranhão, já teve casos registrados, há inclusive gente entubada, tá? Vamos acompanhar a reportagem, porque é dessa nova cepa que o prefeito Marcelo Berinati falava na live no final de semana, é desta nova variante que ele falava e da preocupação que a gente tem desta terceira nova onda de casos. 1h38, enche a tela do balanço. O navio está na costa maranhense desde o último sábado, após um tripulante indiano de 54 anos ser diagnosticado com Covid-19 e encaminhado para um hospital particular da capital maranhense para tratamentos médicos. A embarcação não tem permissão para atracar no Porto da Madeira. De acordo com amostras coletadas de seis tripulantes do navio MV Xandong Dazi, encaminhadas ao Instituto Evandro Chagas, em Belém, todas constataram a presença da cepa indiana. O que isso implica? Isso implica que recentemente a Organização Mundial de Saúde caracterizou essa variante como variante de atenção. Isso quer dizer o quê? Que ela está relacionada a uma maior transmissão e onde existe transmissão local dessa variante ao aumento das suas internações. Por isso que é importante mencionar que todos os casos são de tripulantes isolados e que não existe transmissão local aqui no Maranhão. No último dia 14, o governo federal proibiu a entrada de estrangeiros em voos comerciais da Índia. A decisão atende recomendação feita pela Anvisa devido aos sucessivos recordes de casos e mortes no país asiático. De acordo com Carlos Lula, aproximadamente 100 pessoas no Maranhão tiveram contato com os tripulantes da embarcação. Os pacientes estão sendo monitorados e serão isolados. Fazer a testagem de todo mundo para ter certeza de que não tem nenhum caso positivo. Em havendo algum sintoma ou havendo algum caso positivo, aí a gente vai recomendar o isolamento dessas pessoas para que não haja transmissão local. Ainda de acordo com as autoridades de saúde, o Maranhão é o primeiro estado brasileiro a ter confirmação da cepa indiana. Até o momento, apenas um tripulante do navio permanece sob cuidados médicos.